Olá, graças, saúde e paz a todos vocês que nos acompanham. Vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos urgentes, principalmente com essa pandemia, o Covid-19, que tem assolado a população mundial, causado medo, pânico e até certo exagero nas mídias. Mas, para nós, isso tem que soar como um aviso. Algum tempo atrás, quando houve aquela crise dos caminhoneiros, quantos se lembram? Aquela crise que perdurou por mais ou menos uma semana, muitas cidades ficaram desabastecidas, sem alimentos, sem produtos de higiene pessoal, sem produtos nas prateleiras dos supermercados. As cidades e seus moradores ficaram completamente vulneráveis. Não tinham que comer, não tinham que comprar. A falta não era de dinheiro, dinheiro tínhamos. E vimos como a nossa estabilidade, muitas vezes, é fantasiosa. Não existe. Muitos nem tinham nem gasolina para comprar. Tinham carro, moto. Mas, do que adianta ter o dinheiro? Ter o objeto, mas não ter como comprar. E a Bíblia nos diz, não é mesmo? Que o comprar e o vender seria difícil. Mas, a crise dos caminhoneiros foi apenas uma crise local. Como assim local? Foi nacional, foi aqui no Brasil. Diferente do Covid-19. Vivemos agora uma crise, uma quarentena, uma paralisação mundial. Todos os países foram afetados. A economia foi abalada. O setor turístico praticamente parou. As fronteiras, tanto nacionais quanto internacionais, estão fechadas. Eu não posso viajar para São Paulo, quem está em São Paulo não pode viajar para cá. As rodoviárias cessaram de trabalhar. Os mercados praticamente estão vazios. Isso, mais uma vez, nos mostra a fragilidade da nossa vida. Muito mais para você que se encontra num centro urbano, numa grande cidade. Os habitantes das cidades dependem diretamente de um supermercado. E essa dependência é o primeiro problema. Porque o segundo problema já está surgindo. Desempregos, empresas decretando falência. E o habitante da cidade fica desamparado. Mas, há centenas de anos, há mais de um século, temos a mensagem de Sai delas, povo meu. Sai das cidades. Ide para o campo. Deus me concedeu o privilégio de morar no campo. Aqui, vou ser sincero, aqui não sentimos tanto essa epidemia, essa crise. Continuamos a trabalhar. O produtor rural continua a produzir. As ervas do campo continuam a brotar e a florescer. Pouco se vê da crise. Vivemos em tempos difíceis. E a tendência não é melhorar, é só piorar. Por isso, eu faço apelo a você. Você que reside em grandes cidades, em centros urbanos. Se planeje, ore ao Senhor e atenda ao pedido divino de abandonar as cidades grandes e ir para o campo. Quando eu fui para o campo, eu não tinha a menor experiência quanto ao cultivo do solo. O que plantar, em qual época plantar. E é pensando nesse problema que nós, do IAG, publicamos um material, que é o Manual Básico de Agricultura. Um material extremamente didático, simples, que é até uma criança. Você que tem filho, que quer incentivar a criança a trabalhar com a terra, cultivar o solo. Até ele mesmo pode se beneficiar e consultar esse material. Esse material funciona da seguinte forma. Ele tem a descrição, o plantio, a região e a colheita. Ele é feito em papel coché, ele é colorido, ele tem imagens dos vegetais, qual região que você tem que plantar, qual a época da colheita, quais são os nutrientes que os vegetais possuem. Então, é um material muito simples e didático para você que está interessado. Ainda mais com essa crise. E nós, do IAG, pensando nesse momento de crise, de pandemia, de dificuldade, nós tínhamos esse material em estoque e vamos disponibilizá-lo praticamente a preço de custo. Você que tem interesse nesse material, você que quer aprender a cultivar, que quer se planejar para ir para o campo, Adquira esse material. Para quê? Quando você chegar no campo, você já tem a certa base do que cultivar, em qual época cultivar e em qual época colher. Esse material está sendo disponibilizado 5 unidades por R$ 50,00. Então, você que tem amigos, famílias, um grupo que quer ir para o campo, que quer conhecer mais sobre as plantações, sobre o cultivo do solo, entre em contato conosco. Faça o seu pedido e não espere, porque os tempos em que vivemos é urgente. Vão nos preparar. Não adie, não perca a sua oportunidade. Entre em contato conosco com o número que está aqui na tela. Faça o seu pedido, aproveite essa oportunidade e que Deus vos abençoe. Faça o seu pedido, aproveite essa oportunidade e que Deus vos abençoe. Faça o seu pedido, aproveite essa oportunidade e que Deus vos abençoe.